Música 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 Fala pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo de hoje Eu estou aqui gravando um Birdlands Para vocês, o Birdlands Birdlands, Birdlands, Birdlands Birdlands 2 Episódio 2 É isso ai, então Entrando aqui no mapa né Uhum Música 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 Descorrindo Então Vai continuar Então, né, onde a gente parou Paramos aqui, soltinho Epa, galera Descobre o que? Porra, ventilador Ah, meu Deus É, bora O que você tem que fazer? Tem que matar o boss? De novo? Quando chegar na galera, eu volto Então, galera, eu já voltei aqui, né? Então, eu andei Disse no seu ator fazer esse barulho Então, né, vou entrar aqui já Começando o tiro já com esses caras Só um pouquinho mais gentis, né? Peraí Peraí Vamos lá Projeto, botei aqui Problemas técnicas Nada aconteceu Então Vamos pular aqui Eita Então Então, galera Tem um macete aqui Em vez de você ficar Super nesse retardado Só você pular aqui do lado Puts Puts Peraí, gente Agora que eu vou morrer, hein? Não posso morrer Na hora que eu cheguei aqui Pronto Muito momento de luta Quando terminar aqui Então, galera Já vai ter todo mundo aqui Que Eu nunca Eu nunca consegui abrir isso, gente Eu nunca consegui Não sei o que isso faz, na verdade Esperar o cara ali abrir Porque aqui não tem macete Aqui não tem como, não Eu até gosto Na verdade Eu não descobri, né? Eita, tio Eita, tio Eita, po Aê Então Vamos aqui Muito tempo, velho Galera, eu só vou Mostrar aqui Essa parte De ele reparando Ele e tal Porque no próximo episódio Já tem bosta Tá? Tá terminando Tchau Desculpa 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 Que acendeu a luz Foi a minha irmã Só Vou ver mais Nossa, gente Nossa, gente Que demora aqui Pior que aqui não tem muito o que fazer Sabe O que é isso? O que é isso? Arma Galera Esse tá sendo o vídeo Dá like, compartilha, inscreve aí Por favor Peça isso Por favor, gente Pelo menos Dez inscritos Ele tá com três E no outro vídeo Eu vi que Eu consegui quatro visualizações Então Se vocês puderem aí Tá compartilhando, tá? Eu sei que o canal é ruim Sabe? Mas tô crescendo É A maioria dos youtubers famosos aí Um dia foi assim Então Por favor Dá like Compartilha no Instagram Mentira Mentira Compartilha em qualquer lugar aí Eu não vou postar minhas redes sociais Porque normalmente fica pagando, sabe? No máximo Porque eu tenho um WhatsApp ali Não é porque eu não gosto, né? É só porque É mais fácil Porque fica um monte de rede social, sabe? Então Dá like Compartilha E se inscreve no canal Todo E Tchau